Prazer muito grande estar nessa solenidade, nesse momento. Quero cumprimentar o doutor Adilio Elias, nosso prefeito municipal, e cumprimentando o doutor Adilio, cumprimentar a todos os prefeitos e representantes dos prefeitos aqui presentes, cumprimentar o vereador Deusmar Barbosa, presidente da Câmara Municipal dos Vereadores, e por ele cumprimentar todos os vereadores e representantes aqui presentes, cumprimentar o doutor Jamil Seba Calife, diretor, presidente do Hospital Nasser Fayad, e cumprimentando o doutor Jamil, cumprimentar todos os médicos aqui presentes, todo o corpo médico do Hospital Nasser Fayad, que aqui está presente. Cumprimentar o doutor Antônio Carlos Calife, presidente do Conselho Administrativo do Hospital Nasser Fayad, doutor Ricardo Sá, diretor administrativo do Hospital Nasser Fayad, doutor Arthur, não sei se é Piccolo, Piccolo, o hemodinamicista, cumprimentar todos os colegas secretários municipais aqui presentes, secretários municipais de outros municípios vizinhos, cumprimentar os funcionários da Prefeitura, especialmente os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, que me anicerçam no trabalho do dia a dia, cumprimentar a Elisângela, presidente do Conselho Municipal de Saúde, também aqui presente, e dizer a todos vocês que hoje é um dia histórico na medicina em catalão. A portaria que habilita o Hospital Nasser Fayad a realizar o serviço de hemodinâmica aqui do sudeste coiano, ela é datada de 28 de dezembro de 2016. E que isso destino que o início dos trabalhos se desse nessa administração. Eu acho que o político, não basta a ele contar com sorte. Muita gente gosta de dizer, ah, fulano de tal tem muita sorte na política. Alguns falam até que o nosso prefeito tem muita sorte na política. Eu acredito que o sucesso do Adílio, como administrador e como político no estado de Goiás, o nome dele já ultrapassa as fronteiras dos municípios do sudeste coiano, o sucesso dele na política se deve, um pouco por sorte, mas 95% se deve à transpiração, ao trabalho incessante que ele realiza como político, procurando trazer benefícios não só para a nossa cidade, mas para todo o sudeste coiano. Eu era secretário de saúde há cerca de 12 anos, 10 anos, 12 anos, a DIBE, prefeito, iniciou-se essa luta para conseguir esse serviço de hemodinâmica para o sudeste coiano. O SUS determinava que existia apenas uma vaga para o estado de Goiás e que essa vaga estava destinada ao sudeste coiano, para o município de maior abrangência populacional. Me lembro muito bem que iniciou-se a luta, os hospitais procurando se equipar e, já com o Velomar prefeito, eu me dirigi até a cidade de Tumbiara, porque era o município de maior população, juntamente com o Catalão, para conseguir o apoio daquela época, Velomar, a assinatura do então prefeito daquela época, que era o senhor Zé Gomes, de triste memória. E, lá chegamos, ele prontamente dispôs-se a assinar nessa reivindicação, mas eu pensava na época, com o trabalho do Zé Gomes, é muito mais possível que ele consiga levar esse serviço para a Tumbiara do que ele conceda para que o Catalão trouxesse esse importante serviço. Mas, essa luta, então, já vem de muito tempo e quis Deus que saísse essa portaria no final de dezembro, mas que o serviço só fosse habilitado agora, para este mês de março. A portaria estabelece que fica habilitado como unidade de assistência de alta complexidade cardiovascular o estabelecimento de saúde hospital Nasser Fayad para realizar serviços de cirurgia cardiovascular e procedimentos de cardiologia intervencionista e cirurgia vascular. A portaria é ampla. Todos os serviços listados pela portaria, eu tenho aqui a extensa lista, mas praticamente se realizam todos aqui na cidade de Catalão. É bom lembrar que esse é um serviço exclusivamente do SUS. Ele é exclusivo para pacientes do SUS. Exclui qualquer convênio médico e exclui qualquer tratamento particular. As consultas e os exames complementares em cardiologia serão obrigados a ser gerados pelo Hospital Nasser Fayad. O Hospital Nasser Fayad tem que deixar uma equipe à disposição da regulação do complexo regulador do SUS em Catalão para que os pacientes sejam para lá encaminhados e procedam assim às consultas médicas ambulatoriais. O serviço de urgência e emergência serão com encaminhamentos diretos da UBA ou da Santa Casa. O paciente chega infartado na Santa Casa, não precisa passar pela regulação. Ele já vai encaminhado direto para o Hospital Nasser Fayad, que está habilitado a receber esse paciente na urgência e na emergência. Pacientes de outras cidades que tenham casos de urgência e de emergência, não serão regulados, porque não é possível regular à noite ou regular nos fins de semana, nos finais de semana e nos feriados. Então, esse paciente será habilitado a ser encaminhado de médico para médico, como é a habilitação que hoje tem dos pacientes que nós atendemos no pronto-socorro, de madrugada ou nos finais de semana e que tem que ser encaminhados para Goiânia. Agora, as consultas que os pacientes de outros municípios, porventura, necessitem, terão que ser regulados e encaminhados para o Hospital Nasser Fayad. Todos os encaminhamentos serão feitos pelo SUS. Eu repito, excluem qualquer convênio e excluem todos os pacientes particulares. Os pacientes de emergências, tanto do município de Catalão como de outras cidades, além de regulados, eles serão também pós-regulados. Essa palavra está na moda, pós-moderno, pós-regular. Isso significa que todo paciente que entrar no Hospital Nasser Fayad e que necessitar de algum procedimento, de cirurgia, de hemodinâmica, de intervenções cardiovasculares, ele vai ser auditado pelos médicos do complexo regulador. Isso inclui as próteses, quais são? A capa, o centro, tudo isso tem que ser auditado pelos auditores do município no Catalão da Regulação. Porque tudo isso passa pelos processos auditados também do Ministério da Saúde. Esse aparelho que o Hospital Nasser Fayad, ora, na cura, já realizou alguns procedimentos, inclusive a Alexandra, o Dilma, não é a Alexandra, felizmente, porque o André é a perseguida que o serviço está funcionando bem. E esse aparelho que o Hospital Nasser Fayad, já criou, que montou aqui na nossa cidade, é o primeiro aparelho dessa natureza no estado de Goiás. Isso não é pouca coisa. E tem que bem frisar a importância que o hospital dá a esse governo que piora a gente a dedicar. É um aparelho de última geração, que eu estou, eu estou, eu estou, sim, no lugar, já estou, um aparelho da marca FI, modelo Alura Centro, que é o primeiro do estado de Goiás. Talvez São Paulo já possa se juntar por alguns outros aparelhos, mas é um aparelho que 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 é um aparelho. Nós ficamos, muitas vezes, de poder estar trazendo na nossa administração, na administração aqui do Rio, essa importante conquista para o que estiver olhando. Então, convidamos todos os prefeitos, os secretários de saúde, em toda a região, o Rio, que é um aparelho que era um aparelho que se她va, mas, em toda a região, nós não vamos entrar, que é uma das森ões que tiveram, que são mais e mais, para quebrar o protocolo. Um pouco de minutos e oferecer a palavra aqui ao retomar cardeologista e secretário municipal, doutor Fernando Neto, para que ele dê essa modificação sobre a importância, como cardeologista que é, da vida desse serviço aqui para a nossa cidade. Fernando.